A história é que faz as coisas acontecerem, né, velho? Claro, os esforços e tudo mais, mas a história é a base de tudo. Mas fala um pouco aí sobre como é que tudo começou, de onde é que tu é, pra galera que não te conhece. Eu sou de Alagoa Nova, Paraíba. Faz muito tempo que eu tocava só. Desde os meus 10 anos que eu toco teclado. Eu sempre cantava duas músicas no show. Mas como é que surgiu a música na tua vida? Pois assim, no tempo, eu, quando eu era, tinha os meus 10 anos. Aí minha mãe pegou e comprou um teclado pra mim. Daí, tinha um colega meu lá, eu morava na roça. Eu morei 12 anos na roça. Lá nós chamamos o sítio, né, na Paraíba. Eu sei, mas na roça mesmo. É, na roça mesmo. Daí tinha um colega meu lá, vou até falar o nome dele aqui, Geovane. Aí ele me ensinou 3 meses, me ensinou só as notas. Aí daí eu fui aprendendo, aprendendo. E evoluindo, evoluindo. Aí o meu tio montou um grupo de teclado lá. Aí ele ia me tocar com nós. Aí eu só tocava 10 músicas no show. Porque era eu e o outro menino que me ensinou lá a tocar. Aí eu só tocava 10 músicas, o resto do show era aí. Mas era tipo o barzinho mesmo, no interior. Era barzinho mesmo, no sítio mesmo. Rapaz, meu primeiro cachê foi 12 reais. 12 reais. Eu lembro como... E aí tu fez o que? Eu fiquei com esses 12 reais, né? Rapaz, eu cheguei aí em casa, eu dei pra minha mãe com o papão. 12 reais, foi. Certo? Aí, daí foi, e eu entrando em outros grupos. Que eu sempre evoluindo lá, entrando em outros grupos, tocando. Aí daí foi que eu comecei a cantar. Ei, mano, canta uma música. Canta sempre uma música. Aí daí eu cantava uma, duas no show. Mas o início mesmo foi só no teclado. É, no início mesmo foi só no teclado. Massa, demais. E tua infância, velho? Como é que foi tua infância, assim, na questão financeira? Tu passou dificuldade? Ou foi bem de boa? Tu nasceu tipo um mês de ouro já? Não, já foi mais de boa. Porque meu pai sempre trabalhou mesmo. E desde eu novo ele nunca deixou faltar nada, meus pais. Graças a Deus, né, velho? Na música, na carreira. Mas na tua infância, tu chegou a... Praticamente sou da infância recentemente, né? Mas tu chegou assim, tipo, trabalhar de que, assim, mais ou menos, hein? Rapaz, eu já limpei mato, mano. Na roça lá. Cortando mato, né? É. Tipo na roçadeira ou no Miscol? É, era na roçadeira. Lá nós chamamos de inchada. Eu sei como é que eu já trabalhei muito também, velho. Já, mas eu disse, rapaz, aí minha mãe... Não, não dá pra você não, isso aí não. E daí eu também trabalhava com outras coisas lá. Porque tem um vizinho meu lá que ele gostava de mim pra porra. Aham. Era... Ele gostava de mim como filho. Aí eu sempre lá, eu ajudava lá. É, buscava água. Lá nós chamamos de cacimba lá. Não sei como é que é. Ia buscar água. E eu... Depois que eu me envolvi mais na música, aí foi que eu deixei de lado, né? Aí que foi que eu comecei a focar mais em teclado, na música de lado. Mas aí na música, assim, velho, quem foi o... Foi uma pessoa, assim, tipo, que... Que mais te incentivou, assim, te deu um apoio, assim, tá ligado? Pra as coisas começarem a acontecer. Rapaz, em 2015 foi quando eu cheguei do Rio. Eu cheguei do Rio de Janeiro. Já morou no Rio, já? Pronto, minha família mora no Rio. Minha família é nordestina, é da Paraíba, mas mora no Rio. Eu nasci no Rio. Ah. Eu nasci no Rio. Aí eu fui embora pra Paraíba, eu tinha três anos de idade. Aí eu me considero mais como nordestino, porque eu moro lá desde três anos. Ah, então é nordestino. É. Aí, é... Quando eu cheguei... Eu vim do Rio em 2015. Aí minha mãe disse que foi morar na cidade, que é onde eu tô morando na cidade mesmo, na Lagoa Nova. Aí de lá eu conheci várias pessoas que tocam. Você sabe, quando o cara chega assim na cidade, o cara vai conhecendo várias pessoas que... Do seu ramo, assim, do ramo da música. Daí eu fui, conheci um colega meu, André. Aí ele, aí, vamos montar um grupo aqui, irmão. Aí eu disse, vamos. Eu já toco. Ele tinha saído da igreja, ele era evangélico, cara. Aí ele pegou e disse, vamos montar um grupo. Aí nós montou. Aí nós começou a tocar. Era 150 o cachê. 150. Mas aí já era uma ajuda boa. É, já era uma ajuda boa. Já dá pra sobreviver já nessa época da música, já? 2015? Rapaz, o que nós ganhávamos era só pra gastar mesmo com o de boca. Eu sei como é que é. Aí, é... Daí nós fomos crescendo, depois nós botamos até uma cantora, botamos uma percussão no grupo. Só que daí, meu amigo, aí... Show de 300, 250 pra 5 pessoas. Aí eu disse, rapaz, dá errado, mano. Mas nós passou aí, eu acho que uns 5 meses ainda. Como é que era o nome da banda, né? Era Forró Estilo. Forró Estilo. André Estigado, André Estigado. Era André Estigado e Forró Estilo. Mas aí nessa época tu já era vocalista, no caso. É, eu sempre cantava uma, duas músicas. Massa demais. Sempre. Uma, duas músicas. Mas também não cantava mais que isso. É porque o teu foco mais era, tipo, no início era ser mais tecladista. É, meu foco era ser tecladista. Massa demais, velho. Eu até passei já, fui tocar aí em umas bandas que tem lá. Aí eu, do interior lá, eu toquei também em banda. O bom de tudo isso, velho, é que se viu muito hoje, né? Tipo, como tu é vocalista, como tu canta, tu já tem a noção das notas e tal. De tono e tal. De tono, essas coisas, né? É, bom demais. E aí, como é que as coisas começaram a encaminhar até chegar no projeto Renanzinho Impressão? Aí, rapaz, depois, teve um momento de batidão. Eu lembro. Tu lembra? O momento de batidão. O daí estourou. É, o Gilbala, o do do pressão lá. Os caras estourou, rapaz. Aí, só que eu e ele, né? Aí, André, vai ter um momento que eu vou fazer um batidão. Aí eu baixava os playback lá. Dez playback, quinze playback. No YouTube. No YouTube era. Tinha playback, tinha até passar o nome. Playback. Aí, eu comecei a cantar os batidão. Eu fazia umas meia hora de show com batidão. E daí, foi no tempo que o batidão tava no auge. O batidão meio que só uma nota só direto. É, uma, duas notas só. Tal, desce em cima, desce embaixo. É, isso aí. E o pessoal foi gostando lá, mano. Aí, ele pegou e colocou meu nome. Eu vou colocar teu nome, Renanzinho Impressão. Aí foi. Tinha um monte de gente com esses nomes assim, né? É. Que foi, ele tinha do do pressão e tal. Ele disse, eu vou botar teu nome, Renanzinho Impressão. Aí foi, ficou o nome. Aí tinha um local lá, que toda vez que nós tocavamos, o pessoal ia, mano. Gostava. Aí tem Renanzinho Impressão. Aí tem Renanzinho. O pessoal gostava, porque ele cantava o forró e eu cantava o batidão. O batidão. Nós fazia o misturado. O amulho misturado. Era, o junto e misturado. E daí, foi quando a gente, nós brigou umas cinco vezes ou mais. O quê? Nós, eu e ele, o André. Brigando? Nós, foi. Nós ficava intrigado um do outro. Rapaz, eu brigava com ele, porque às vezes ele, ele ia cantar só pela cachaça. Digo, Márcio. E em 2016, foi, eu fui um filho, aí, minha filha. Aí as coisas começaram a pesar no bolso. Eu sei como é que é. Aí a curtição já veio, já. Isso aí mesmo. Aí o bolso já começou a pesar, né? Aí eu brigava com ele, Márcio, eu tenho que pagar pensão. Eu tenho uma filha pra criar. Eles diziam, não. Você é olho grande. Não, Márcio, porque as coisas estão pesando agora. E o cachê de 150 reais pra comprar as coisas pra minha filha. Aí, no tempo, ela sempre trabalhou, a mãe da minha filha. Eu até falo aqui. Ela sempre trabalhou e ela sempre ajudou. Aí eu digo, rapaz, vamos ter que se virar assim. Ela trabalhando. E eu ganhei um pouquinho. Nessa época aí tu já tinha quantos anos lá mesmo? Tinha 16. Pai com 16 anos. Foi, 16 anos. Você é doido. Foi, 16 anos. Não foi 16, foi 17. Agora eu esqueci. Mas foi 17 anos. E daí que foi, Márcio. De vez em quando nós tínhamos uma briga. Aí eu me intrigava dele. Aí uma vez eu disse, rapaz, eu vou fazer o show só. Aí peguei e baixei um monte de playback, de forró. Forró, piseira. E fui fazer o show. Eu fiz o show, mas não foi aquele show. Sei lá, uma coisa. Eu digo, rapaz, eu acho que não é pra mim cantar, não. Eu acho que minha carreira é só tocar mesmo. Essa vai ser só tecladista. E daí depois nós voltamos a se falar de novo. Nós se juntamos de novo. Olha aí. O grupo. Aí vai de novo. Depois nós brigamos de novo. Aí nesse momento vai e vem. Quando foi no começo. No começo da pandemia. Eu lembro quando fosse hoje. Em março. No começo da pandemia mesmo. Quer dizer, não tinha pandemia ainda. Quando foi em março. Aí eu me intriguei dele de novo. Aí eu digo, rapaz, eu sei o que eu vou... Aí eu vi o massinho, ó. Escutei o massinho. Que ano, mais ou menos. Foi em 2000 e... A pandemia foi em 2019, né? No final de 2018 foi? Não. Foi no começo. Não, foi no começo do ano. A pandemia foi em março. Março de 2019. Foi no final de março a pandemia começou. Ah, foi. Aí eu escutei o massinho, ó. Eu digo, rapaz, que cara massa. Aí eu peguei e eu disse, vou fazer um ritmo aqui, ó. Aí eu peguei meu teclado. Peguei meu teclado. Na pandemia? Foi. Aí eu peguei... Sim, lembrando que eu tinha um teclado. Aí depois comprei outro, ó. Depois quando as coisas começaram a melhorar. Olha. Aí comprei outro. Eu não, meu pai que me deu. Eu sou grato demais aos meus pais. Minha mãe e meu pai. Ele sempre... Ajudou, né? Me ajudou. E daí... É... Eu peguei e escutei o massinho aí e falei, rapaz, que... É retado. Pressão, hein? Pressão. Aí eu peguei e fiz um ritmo, mas gravei meu primeiro CD lá. Com um colega meu lá. Lá no sítio. Lá que ele toca também. Eu disse, ei, eu vou gravar um CD, ó. Aí eu em casa peguei e gravei... Gravei o ritmo parecido com o massinho. Aí eu... Ei. Eu tinha um boy lá, mora no sítio. Eu vou gravar um CD, ó. Aí gravei um CD com... Dez faixas. Dez faixas. Foi. Lembro como fosse hoje. Dez faixas. Lá no sítio, lá mesmo. Na roça mesmo. É, era o galo cantando do lado e eu do outro aqui, cantando. Tá parecendo a gambiarra que eu fiz com o colchão aqui pra gente dar o ruído. Ei, mas parece que as coisas é... É. É naturalmente mesmo.